Você não pode dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, toca Vula, Brasil, Capirinha, baila Vula, Brasil, Capirinha, baila Essa menina de Parne-ma, bailando assim 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 Mami, the way you move your lips The music popping like this Your body needed the beat Me envuelve la cor I'm being left to know what you feel This is a good, this is real If you leave it up, turn it on Me envuelve la cor Um, dois, três Vamos, dois, três Vula, Brasil, Capirinha, baila Vula, Brasil, Capirinha, baila Rápido, Brasil, Capirinha, baila 쇼 O chão de Parne-me, bailando assim Essa menina de Parne-ma, bailando assim Essa menina de Parne-ma, bailando assim Essa menina de Parne-ma, bailando assim Eu vou vir na puta, mas o que não passa? Mami, the way you move, you hit The music coming like this You got to hit it in the beat Me vuelve loco I'm the only one you feel This is surreal, this is real If you make it up, turn it on Me don't feel loco 1, 2, 3 Vamos, 2, 3 1, 2, 3 Cafirinha, baila Zumba, Brasil Cafirinha, baila Habibu, Brasil 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 Você não vai dançar O jeito que você quer Assim vai começar Brincar, pra cá Lá é a malha, líquida, lima, canção do Brasil Lá é a malha, líquida, lima, canção do Brasil Lá é a malha, líquida, lima, canção do Brasil Se inscreva no canal e ative o sininho.